Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Elite Games, rapaziada, estamos de volta aqui com The Volleyball Spike ou The Spike Volleyball, alguma coisa assim, rapaziada, hoje a gente vai começar aqui no... continuar nosso modo história aqui e hoje vamos fazer na etapa 6, vamos começar o torneio da cidade aqui contra a escola secundária de Guyantan. E sem mais nem menos rapaziada, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, tamo junto e é isso, bora que bora, espero que você esteja gostando dessa série e é isso, bora que bora agora, hein, começar aqui já, sem enrolação. Finalmente o torneio da cidade, um lugar para esticarmos nossas asas. Se recordar, quem é o nosso primeiro adversário? Escola Guyantan? Está correto, uma equipe de jogadores notavelmente altos que usa muitos ataques rápidos, ora, ora, vamos focar e vencer eles. Ah, então eles usam ataques rápidos, beleza então, bora para cima deles, rapaziada. Começou o torneio da cidade, eu não quero perder, hein. Nossa, amassado. Primeiro lance, eles foram amassados. Que isso. O cara da minha equipe também é bom no saque, hein. Vai ser tão fácil assim, rapaziada, que isso. Levantou, peguei. Poxa. Nossa, amassado eles. A gente não para de fazer ponta, hein. Mais uma bloqueada, 5K0. Pensei que o jogo ia ser difícil, mas por enquanto está fácil, rapaziada. Olha, não, passa uma. Eu vou deixar passar uma, rapaziada, para dar julgo, ó. Quem disse que eu ia deixar passar o quê, rapaziada? Tem que jogar a sério, não pode desmerecer o adversário, não. O que desmerecer já era. Virou palhaçada já esse jogo aqui. Olha os ataques rápidos deles aí, ó. Quase eu caí no bait deles, hein. Mas não foi dessa vez. Nossa, agora eu caí. É, mas não deu muito certo, não. Acabou. Vencemos. No último ponto que deu um trabalhinho, a gente ganhou de boa. É isso, vamos outros. Ganhamos a primeira partida no torneio da cidade, hein. Conseguimos. A primeira partida do torneio tão suave. Até eles acharam tão suave, rapaziada. É isso, então. E agora continua o torneio da escola secundária. De G1, agora é contra outra escola, hein. Bora ver que vai ser mais difícil que a última. Olha pra lá, aqueles caras chegaram finalmente. Espera, nossa, o próximo equipe foi a escola G1, certo? Ótimo, aqui vem eles. O que é aquilo? Nós temos que ter cuidado com essa equipe. Eles não são apenas altos. Eles são gigantes. Nossa, rapaziada, os caras vão ser gigantes mesmo. Então, ó. Bora ver. Tá, poxa. Olha o tamanho do primeiro ali, rapaziada. O que é aquilo? Quero nem ver ele cortando. Mas não aguenta aqui, não. Não é que eles conseguiram passar. Meu bloqueio sinistro. Vamos! Acho que vai ser mais difícil isso daqui, hein. Acho não, tenho certeza. Olha esses caras. Olha o tamanho daquele. Cortei certinho. Eu não consigo... Nossa, aí. Tá dando jogo, hein. Tá dando jogo, hein. Oxi. Entendi essa não. Um a um, hein. Um a um, hein. Peguei. Não peguei. Boa! Peguei. Os caras têm que bloquear aí, né? Ah, ele conseguiu pegar. Nossa, essa parte tá frenética, rapaziada. Que isso? Eu pulei um pouco antes, aí não deu, não deu. Só devolvi a bola, mas peguei do mesmo jeito. Caraca, eles não deixam passar para fazer o ponto. Nós dois bloqueando agora. Aê, rapaziada. Quebrou o cara todinho. Na segunda. Deixei nenhum cara levantar. Tava tentando fazer isso faz tempo. Mas agora deu, hein. Tira, tira. Boa! Que isso? Minha equipe é muito boa, rapaziada. Peguei. Mais uma. Mais uma. Nossa. Aí ele conseguiu. E agora aqui é a minha, ó. Ah, os caras são muito bons, rapaziada. Que isso? Mas vamos. 6x1. Nossa, não foi fora, não. Não foi fora. Aqui fora. Foi em cima da linha. Tá, rapaziada, rapaziada. Tá, rapaziada. Não, mano. É que é o mestre. Não tem como. Levantou. Até o gigantão tá sofrendo com a gente, hein. Aí, aí. O cara não pegou. 7x3. Tá, os resultados perigosos. Ah, não quebraram os caras de novo. É a minha. Levantou. Ah, bala da inteligência do homem aqui. Agora eu tô aqui na rede. Eu bloqueio, hein. Agora eu que bloqueio. E eu bloqueei a primeira já. Um ponto. Match point nosso, hein. Nossa, peguei. Vamos. Ganhamos. Ganhamos do G1. Os cadarres gigantes, mas não deu pra eles do mesmo jeito. É isso. Como esperar, tá? A altura é a mesma importante no vôleibol. Eles foram uma grande equipe. Parece que as coisas correm sem per... P... 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 Calços. Porra, é essa? Ah, G1. O que você estava assistindo? Sim, está. Você está muito melhor do que antes. Ha-ha. Se sentifique-se de que chega aos nacionais. Lá podemos... Hum. Não importa. Ah, boa sorte. Ah, entrando no nacional, a gente não vai enfrentar esses caras. A gente vai ter que ganhar todos aqui. E bola hoje na etapa 8 aqui com a escola secundária de X, no torneio da cidade. Rapaziada, coloque nos comentários quantas etapas são. Mas bora que bora, hein. Sem mais enrolação, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho, hein. Espero que vocês tenham gostado. Está gostando, hein. Bora que bora. Mais uma partida importante, hein. Hum. O que a Jane nos tentou dizer? No que você está pensando mesmo antes de uma partida? É... Desculpe, desculpe. Dessa vez estamos enfrentando a escola de Zan, certo? Certo. E nós enfrentamos antes, não foi? Eu já disse isso antes. Mas Yong Suli não jogará. Você disse que ele jogou profissionalmente. Então essa parte será uma parceria no parque. Sobre isso, você nunca saberá antes de jogar. Não fique descuidado, nunca. Ah, então a gente já enfrentou essa equipe. E o craque deles não vão jogar. Aqui já jogou no profissional. Que deu um trabalho pra gente. Eu lembro, hein. O saque dele era tenebroso. De bom. É, me excluíram dessa jogada. Mas peguei. Acho que eu atrapalhei, hein, rapaziada. Essa parte vai ser... Vai ser difícil. Que isso? Eu não jogo. Só eles. Ah, eu pensei que ia ser fora, hein. Boa! É isso! Oxi! Peguei. Nossa, o girafo quer passar, hein. Olha essa jogadinha boa aqui, minha. Boa! 3x1, 3x1, hein. Bora que bora, hein. Nice! Tô melhorando o saque pra não ir mais pra fora, hein, rapaziada. Tô indo bem, eu acho, hein. É só o porradão desse jogador aqui. Bom demais ele, ó. Chama, é só o porradão. Ah, eu tava apertando pra pegar. Bloquei. Bloquei. Nossa, quebrou. Nossa senhora. Aí eu... Aí eu fui trollar naquela dali, hein. Acerta o saque. Eita, poxa. Esse cara é sempre o melhor no saque, né. Impressionante. Vixe. Bora, bora. Ai. Toma esse bloqueio. Hein. Hoje eu tô bem nos bloqueios, hein. Tô deixando passar nenhuma. Levanta. Levanta, pô, homem. Levantou. Já era. Bloquei aqui, né. Foi na rede, mas eu bloqueei. Oito a dois. Não tá sendo uma parte difícil. Nossa. Que jogadinha insana, hein. É, só serviu mesmo. Mais um. Ah. Comemorantes da hora. Pensei que ele não ia pegar, não. Mas esse aqui ele não pega, não. Pegou. Pega essa. Ai, que isso. Ah, foi fora. Ah, pensei que tinha sido dentro. Oxi. Acabou. Nem entendi o que o cara fez ali. Acho que eu fiz o que ia levantar, hein. Cara, foi bom. Agora ele jogou bem, hein. Não, agora não. Ele sempre jogou bem. Nós tivemos um trabalho bastante bom durante o nosso partido com a escola Gizan. Finalmente a próxima parte serão as eliminatórias. Um duelo com a escola Habit. Spike, legal. Foi bom te ver. Olha o sangue, Kim. Ah, sim. Obrigado esse cara. E quem é ele? Ah, tenho que me apresentar. Eu sou o Blake Adon Match. Da escola Habit. Seu próximo adversário. Oh, o que estou vendo. Você pode relaxar. Eu ainda não sou um novato. É mesmo? Vamos fazer uma boa partida. Soa bem. Eu ainda sou bastante inexperiente. Mas eu espero conseguir ser a parede que detém você. Rapaziada. Próximo vídeo. Eu continuo daqui da etapa 9. Contra a escola Habit. Que já vai começar. Continua o torneio da cidade aqui. Mas agora é as eliminatórias, hein. Consigimos ganhar todas de primeira. E vamos que vamos, hein. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. É isso. No próximo vídeo a gente começa daqui. Tamo junto. Espero que vocês gostem. Valeu. Falou. É nóis. E fui. Tchau.